O monte aqui, o Sete Catiçais, é esse monte, a vida eu tenho vontade até de chorar, sabe? Pelas maravilhas que Deus faz em nossa vida. E... Tá vendo essa árvore? Onde tá a raiz dela? Fala pra mim onde tá a raiz. Como é que ela tá? Tá linda, não tá? Vou dizer uma coisa pra vocês. É Deus que te sustenta. Você não depende do homem. Você não depende de ninguém. Só Deus que te sustenta. Isso aqui é um símbolo pra nossa vida. Aqui. Onde tá a raiz dela? Aqui. A rocha. Eu vou dizer uma coisa. Só porque você está de pé? Porque estamos numa rocha eterna. Jesus é a nossa rocha. Jesus é a nossa rocha. Lembra? Ele é a rocha eterna. Tá vendo como você tá de pé? Vou te falar uma coisa. Vou te falar uma coisa. Tem muitas árvores aqui bonitas. Grande. Tudo prostado. Olha ali. Olha lá. Tá caída ali. Árvore grande. Aqui tá. Isso aqui. Ó. Tá caída. Tá prostado. Uma moção de árvore ali. Forte. Mas não suportou o vento. Não suportou. Tem árvore ali. E o cupim fez a festa. O devorador entrou. Tem uma árvore ali que o devorador entrou. Tem nada. Eu digo. Fica firme. Jesus é a rocha da nossa vida. Pense nisso e analisa. Deus abençoe. Deus abençoe.